E aí pessoal como é que vocês estão? Gamer Mode aqui e hoje a gente vai voltar aqui com Far Cry, New Dawn, o Far Cry nudo. Já é o spoiler da próxima série que vai lançar e ainda esperem em Far Cry vocês aqui no canal. Eu não sei se vocês viram o vídeo de ontem, a live de ontem que é o A Hora de Minecraft. É sério, eu fiquei com muito medo do pessoal me hatear porque eu fiquei dando teleporte. Mas é sério, eu sem cavalo não consigo, eu sem cavalo não consigo me transportar para os lugares. Quer dizer, eu consigo me transportar, mas eu estava com medo de acabar a minha comida. indo de lá, indo de lá porque, né? Mas vamos esquecer isso, vamos jogar Far Cry e olha aí Far Cry 6. Esperem até 2021 que eu vou estar com eles. Oaaah baby Oooooohhh baby Oooooohhh baby Oooooohhh baby Bom, ok, eu realmente não sei o que a gente vai fazer hoje nesse grande mundo de Far Cry, olha, já faz dois minutos que o vídeo começou, pode passar rápido? Algo está chegando, conseguem sentir? Olha, agora que eu lembrei que a gente estava com a bazuca de pá, bazuca da pá, ok, deixa eu ver aqui os desafios que a gente tem para fazer, tem um do Jerome, do Jerominho, tem um paralelo aqui na igreja, Ami of God, tem aqui um posto avançado que ainda não fui, Ok, eles vão lembrar que aqui a gente já vai para Faith, eu quero que essa daqui a gente, até a gente não tomar parte do George, a gente não vai para Faith ou para o Joseph, para o Jacob, Os nomes deles são muitos lá, esgai, 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 esglavives, escalavives, escalavives. Epa, bloqueio de estrada Você sabe que um bloqueio de estrada Tá pedindo, né? Vocês sabem, eu sei Eles tão pedindo Cadê? Não, não é o Widowmaker Eles tão pedindo Cadê o... Carro, meu, ah Que eu não tenho nenhuma coisa com metra Ok, vai o Widowmaker Qual vai ser o nosso negocinho Eu vou ir com a do Vaz Com a do Vaz Havaiano Vai, vamos Sim, bora ir de Widowmaker Olha ali o Widowmaker Olha ali o Minivaz Minivaz Havaiano Olha ali no canto Bro Uou Minivaz Havaiano Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, 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 pô Prow Uou, bro Ok, vamos indo Ok, eu vou fazer o... Eu vou fazer o do Pastor Do Jerôme Calma aí, eu já vou aqui fazer um negócio Eu já vou ver aqui, ó Chamar Nikon Aviador E Grace Sniper Eita Teve uma batida aqui, Grace Pode me ajudar um pouco Dá uma batida ali com a Widowmaker Não lembro Qual é a Grace A Grace só veio agachadinha assim, virando A Grace agachadinha, correndinha, agachada Ok, vamos O que que foi? Preciso da sua ajuda de novo O pessoal Ah Não posso ficar aqui Cara Cara, não tem nada aqui Ah, foi só eu falar Ah, droga Ah, droga A gente vai ter que passar A gente vai ter que matar aquilo É, a gente com certeza vai ter que matar aquilo Mas eu não ligo E aí, Jerôme Pode falar agora? O pessoal que você salvou da facu Facu Como assim, eu já vejo gente da facu Da facu Eu tirei elas da faculdade Aí eu salvei elas da facu Facu era do mal É só isso que eu tenho Aquele pessoal que você salvou da facu Não, não é sério Cadê esse cara? Esses caras Ah, ok Agora eu posso conversar Tá bom Como estava dizendo O pessoal que você salvou da fazenda de criação dos Woodstones Me disse que é um desertor na seita Veremos com refúgio com a resistência no pátio de trailer Silver Lake Mas não sente mais nada desde então Não há como saber quando o senhor vai retirar o fardo dos feridos dos meus ombros Vá até o pátio de trailer Silver Lake E certifique-se que o jovem está são Precisamos estar dispostos a perdoar Senão, não somos melhores do que aceito Ok, Jerome Essa vai ser a menção de hoje Amigões e amiguinhas Eu já vou aqui Pegar aqui um carrão Carrão aqui Edição Cybernética Do Blood Dragons Blood Dragons E bora Gracie 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 A gente só tem seis minutos Entra Aê Gracie Vamos ver aqui para onde é que é Atrás Eita Né Melhor eu fazer aqui uma viagem aérea O Fast Travel O Fast Travel Cara, se tem é porque precisa usar Se tem o Fast Travel Preciso usar Você Agarra Você necessita Nem que seja só para ficar assim Essa é a roupa Essa é a roupa Olha isso Olha isso Pode vir Amigo Eita Precisa também ficar assim Né Deserto Ah não Não Morre Vou encontrar o Deserto Vai Grace Calma Vamos ver o líder da O líder entre aspas Todo mundo sabe que eu sou o líder Eu comecei a ficar assim Eu comecei a ficar assim Se ele disse que quer deixar o portão do Éden Então temos que tentar ajudar ele Olha aí Qual é o Deserto? Como você está meu amigo? Triste? É Eu sei Deve ser muito chato ser do portão do Éden Aí depois tem que sair um monte de caras do portão do Éden Como é que ela cai Éden 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 Morre Éden Éden Olha lá A Seita está libertando o Deserto Eita Quase Ai mamãe Tira As minhas armas estão acabando As minhas armas estão acabando As minhas armas estão acabando Ah não, não, então não Ai não, Grace Grace, você não morre Você não morre, Grace Pessuscita Vem Grace Está vindo Aí a Grace Tá vindo aí, Grace Vem Grace Vem Tá vindo Tadino Eu fico sem dar nem perdade, eu só dei um tiro de 12 na cabeça dele. Revive aí, líder da resistência. Líder da resistência por aqui, né? Só que eu sou o líder da resistência por aqui. Toma! Ai! Vou se... Morre, mano. Morre logo. Ah, não. Você tá brincando que eu só apoio o aéreo. Ok, não. Eu tinha escutado no avião, mas eu... Peraí, cadê o Nick? Agora que eu lembrei. Agora que eu me toquei, cadê o Nick? Ah, tá, o Nick tá. Vamos, Nick. Mano, olha o tanto de corpo aqui. Até o corpo da resistência também. Não sei que sabem. Olha isso. Mano, ó. Para. Isso. Ae, Nickão! Faveador forte. Como você? Não posso voltar bebê-los pra amigo. Cara, você tá vendo? Eles vão encontrar você no cais das redondezas. Esse. Que leve. Mano, o maluco, ele voou quando ficou em ragdoll, cara. Não, não. Não, não. Eu vou levar o desertor, guys. Calma aí, desertor. Eu te perdoe o desertor, eu te perdoe. Olha o ataque aéreo saindo. Eita. Gray, você pode matar esse cara, por favor? Como dois. Eu preciso de ajuda. Ah. Ah. Corre, Daniel. Não vou te deixar, amigo. Eita. Isso aqui. Nós estamos chegando, amigo desertor. Vai, atira neles. Atira a minha linguiça, eu vou. Tchau, desertor. Tá por você. Droga. Errei a bomba. Oba, caminho. Dar a outra face. Esse é o caminho dos justos. Bom trabalho, agente. Nós mostramos que podemos abrir os braços e abraçar aqueles que desviaram do caminho. E existirão outros. Você resolveu todos os problemas que coloquei diante de você. O Senhor te guiará agora. Quando voltar a Falsende, passa na igreja. Sempre temos tempo pra uma oração. Cadê? Ah. Tan, 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 tan. É, pessoal. Essa daqui foi a missão de hoje. Obrigado por achar que está aqui. Ah. E é. Gameiro meu saindo da área. Tchau.